Um minuto agora da sua atenção no começo dessa semana, segunda-feira, semana que tem aí o feriado nesta quarta-feira, mas muita gente vai continuar trabalhando normalmente. Mais um minutinho da sua atenção para ficar por dentro daquilo que acontece pelo Brasil e também em todo o mundo. As autoridades chinesas aprovaram hoje uma vacina inalável contra a Covid-19 inédita no mundo que impulsionou uma entrada da bolsa de sua fabricante com sede em Tangian. A vacina da CanSino Biologics, que será usada como dose de reforço de emergência, recebeu sinal verde da administração de produtos médicos do país. Outros países também continuam estudando vacinas nasais. Liz Truss foi anunciada hoje, segunda-feira, como a nova líder do Partido Conservador Britânico e, por consequência, a nova primeira-ministra do Reino Unido. Ela teve mais de 81 mil votos válidos, enquanto Richard Nack teve pouco mais de 60 mil. A admiradora da primeira-ministra, Margaret Thatcher Trust, será a terceira mulher a chefiar o governo do Reino Unido. A Rússia teve que suspender nesta segunda-feira os preparativos para um referendo no sul da Ucrânia sobre a anexação da região de Kherson devido à contra-ofensiva das forças ucranianas. O comando sul da Ucrânia disse que suas forças estão atrapalhando o gerenciamento de movimentos de tropas e logística do exército russo por meio de ataques aéreos e fogo de artilharia. A Rússia teve que suspender nesta segunda-feira, como a nova líder do Reino Unido. A Rússia teve que suspender nesta segunda-feira, como a nova líder do Reino Unido. A Rússia teve que suspender nesta segunda-feira, como a nova líder do Reino Unido.